Vitória do Tracklist, estou aqui com o DJ Koda. Gente, eles acabaram de fazer uma apresentação no Palco Sunset, então eu queria saber de vocês como é que foi essa experiência de estar aí no palco do Rock in Rio, que é um dos maiores festivais do Brasil. Foi uma parada muito absurda, não tem nem como, igual eu estava falando com o meu parceiro DJ Koda, que realmente a gente não imaginava fazer todo esse movimento de poder estar nesse palco absurdamente grande, vendo esse mar de gente. Não tem como você imaginar tudo isso, tá ligado? Você imagina em crescer, em ser grande na música e graças a Deus isso a gente conseguiu concluir. Mas aí quando chega a oportunidade de você estar podendo fazer um festival que se chama Rock in Rio, trazendo um gênero novo que é trap, tá ligado? Aqui no Brasil. Uma parada que é muito importante. E conseguir trazer a mensagem que a gente quis trazer, que foi a parada relacionada ao esporte, tá ligado? Essa visibilidade que a gente quis trazer ao esporte, que não tem nenhuma aqui no Brasil, tá ligado? A gente viu nas Olimpíadas que até o dinheiro para comprar o material, o próprio atleta estava comprando. Então é uma parada que a gente quis trazer um pouquinho dessa crítica aí também, para que a rapaziada consiga entender um pouquinho mais. E a parada da dança também, que é um dos elementos importantes do hip hop aí que a gente quis trazer. Espero que a rapaziada tenha entendido a mensagem. Sobre a dança, a gente já vem marretando há um tempo, a gente já colocou no nosso show, já faz um tempo também. E eu visito várias escolas de dança em vários estados que eu estou e para mim é uma parada muito importante estar nesse jogo aí. E vamos que vamos, sem novidade. Você, Kodo? Ah, eu faço as palavras deles na minha, porque o homem fala muito bem, mas ele fala muito. Mas é muito gratificante mesmo ver esse público todo, a energia, dividir o palco com o Kai, com a equipe dele. São uns moleques, tipo, igual a gente mesmo, veio do pouco e batalhou para estar aqui hoje. Então é uma satisfação mesmo. Você falou aí do esporte, Begui, sei que foi a política de boxe, inclusive trouxeram essa temática também para o palco. E eu queria saber assim, como é que você conecta o esporte à arte? Como é que isso influencia no seu processo criativo? Totalmente, eu acho que na realidade o esporte me deixa tranquilo para que eu possa ter um processo criativo, né? Porque é todo dia alguma coisa acontecendo, chegando informações novas, a gente está no telefone ali, a gente vê de tudo. É pessoa falando mal, pessoa falando bem, sai na rua, às vezes não consegue fazer qualquer coisa ali. Então é um pouquinho difícil também essa parte, trabalhar na madrugada, a gente não consegue dormir direito. Então são coisas que tiram um pouquinho da nossa criatividade ali, de estar bem fisicamente para poder fazer uma música, para poder pensar num projeto novo. Então eu acredito que quando eu vou para o boxe, não só para o boxe, mas eu jogo esporte no geral, eu consigo descarregar um pouco daquilo e ter mais tranquilidade para poder pensar no próximo passo, tá ligado? Então, graças a Deus eu conheci o esporte, não hoje, porque eu já sou das antigas, já andava de skate, jogava bola, sempre fui um moleque que gostava de fazer um pouquinho de tudo. E hoje estou fazendo boxe, mas a homenagem foi para o boxe, porque eu e o Kai treinam boxe bastante, tá ligado? Mas na realidade a homenagem foi no esporte em si, né mano? Até é importante comentar aqui em todas as entrevistas, porque eu quero que seja visto essa parte do nosso show. Não só que foi um show legal, mas que a gente quis trazer uma visibilidade para coisas que não estão sendo vistas hoje em dia. Gente, vocês estão no Rock in Rio, né? E se der, né? Porque eu sei que é uma correria, mas se der, vocês querem ver algum show? O que vocês querem ver aí? Hoje eu quero ver o 21 e o Travis. Não tem como. O Travis a gente já viu, né? Agora em São Paulo, mas a gente quer ver de novo, porque toda hora que está tendo show do homem. Segredo, o homem está na casa, você é louco. Inclusive ontem a gente estava lá com ele, lá, quem viu no Instagram viu, o homem estava lá. Vambora, Travis Scott. Gente, por último, eu queria que vocês mandassem um alô para o tracklist. Valeu, rapaz do tracklist, seu mano dos prédios, baby. Vamos, vambora. Alô, tracklist, tamo junto.